A CIDADE NO BRASIL Ficou Ei, parou Eu vou te ver, ok Para assi, senhor Aí Ficou no Et pôde Salvador para ficar na tua vez Não há? Não há, Salvador O que você quer? Você quer? Você quer? Você quer? Você quer? Não é uma nova nova nova? Nós já vimos essa nova nova. Não acredito, galera. Isso é honestidade. Eu quero compartilhar algo com vocês. Quando Deus faz algo para nós... Não, não é nada. Não se preocupe. Relax. Eu não vou falar sobre você. Como vocês sabem, né? Nós estamos falando sobre 400 anos, 400 anos, todo esse tempo. Não esquece de nos 400 anos. Olha isso. Isso é como grande Deus é. Lembre-se, todos os dias eu tenho nada a fazer. Então, eu disse para o restaurante. O Jai. Eu tenho nada a fazer. Então, eu disse para ele. Ei, deixa eu pular isso. Então, eu pular o pequeno front do restaurante, do restaurante. E eu coloquei as tables lá. Então... O cara... Cada vez que eu vou lá agora... Cada vez que nós vamos lá... Ele não nos envolveu... Ele nos envolveu... Ele nos envolveu... Ele nos envolveu... E ele nos envolveu 2 quejadas. 2 quejadas. 2 quejadas. Isso é tão lindo. Mas eu disse para ele... Olha... Você não tem que fazer isso. É só que... Eu não quero... Ele nos envolveu... Ele nos envolveu. Mas eu digo para ele... Eu não vou me envolveu nada... E eu não vou me envolveu nada. Eu vou envolveu... Ele vamos fazer o servidor. Eu vou pegar ele, farei table. Você nos envolveu... Nós temos tudo. Assim... Olha que Deus trabalha. Você sabe... Quando Deus faz coisas assim... isso para mim é God não é verdade porque você está realmente saving eu vou ser direto você está saving um average de 40 bucks a week ou a month a month a month a month we budget 3 dólares a day e não é verdade e não é verdade 5 minutos a whole city vai contra mim oh você é americano e você vem aqui você vem aqui o que você está fazendo se eu fosse americano eu vim aqui eu vim aqui eu vim na mesa não tomei eu diria que é tudo bem eles estão tendo um problema é tudo bem é tudo bem é tudo bem nós precisamos trabalhar e se nós estivermos ricos eu não sei seu estilo mesmo se você fosse ricos eu acho que você ainda vai fazer isso é é é é é só que você está não é não 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 é eu explico para o Robyn é porque eu ando 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 eu e a gente eu e a gente eu e a gente eu e a gente eu e eu a gente você e mesmo sempre você você já pagou isso você já pagou isso a única pessoa que você já pagou muito é Carlos e ele nunca nunca você paga carlos Nelva, oh my God, he used to pay for the faxes. College was out of this world. And Tony, too. Yeah, Tony, too. Tony, our friend Tony, he's such a sweet guy. Tony and Pam, nice, nice people. So this, to me, it's like, it's almost like God saying, I got you. Yeah, yeah. I mean, that gets me all excited. Little things, yeah, to me, too. It doesn't. Little things. Even on the little thing, I got you. Yeah. Yeah, that's the best when you see God in the little things. Because the big things you know he's going to get you. Oh, yeah, oh my God, excuse me. She doesn't say that you're speaking a lot of Portuguese. She doesn't understand anything. She doesn't understand anything. We are talking about that we go to the front of the restaurant of the Jai. And you're a joke. It's a joke. And the man, so, is going to love the people. He's going to love the people. That's so nice. There are a lot of employees that we have, right? Is that what's going on? The truth is, I did a proposal. I told you, stay out of here. Do you see anything? I'd buy a ticket for me. Just go out of here. What's going on? Where do you go? And that's where you go to the restaurant. Which is good. Is that good? E aquela família trabalha bastante? Aqueles empregados estudos trabalham bastante? São boas pessoas? A gente está me explicando. Essas maneirazinhas assim pequeninas, a gente está a ver desde trabalhar. Desde o tão bom é estar nas coisinhas pequeninas. A gente tem que reparar, a gente tem que dar graças a ele nas coisas pequeninas. A gente quando esquece de dar graças a Deus nas coisas pequeninas, vai-se embora, tu perdeste aquela coisa de Deus. Eu olho para ti como é que me diz? Ah pá, nunca me dá graças, aquele gajo não ganha nada comigo. Não é? Não, dá graças a Deus. Se alguém traz uma coisinha pequenina, dá graças a Deus. Alguém dá-te uma boleira, dá graças a Deus. Não é, não é, não é? Não é, é. Sai a... Só precisa ter paciência para disso. É intuartível aí, então. Para não estar fazendo nada, não é? Oh menino, pronto, isso não é em alguma grita que me nessa então. É o orno da frau, que tem que trazer ganha para o serviço que eu não estou no Nortepeu. Eu acho que é azel. As lepinhas que já descobris, tem que fazer as lepinhas, não? Sim. É tão lindo. Eu adoro isso. É que eles ficam uns patados. Sim. É tão lindo. Já disse, ele está ficando prigoso para eles. E sabe o que é que vai ser? É um pouco diferente. É só um pouco a turma da ilha. Então, meu corpo, Tony, diz que nós vamos em população. Não, hein? Então, Tony disse que a RTP vai atrás de vocês. Essa ilha é tão pequenina. Sim, todos sabem. Não é pequenina e tem tanta coisa para ver, mas em população, eu acho. Sim, sim. Porque todos... E se alguém vê, tu é um absurdo, eles dizem que é tudo assim. Sim, sim, sim. Então, agora eu posso ir muito grande para aguentar muito sucesso. Exatamente. Então, você é um famoso. Superstar. Superstar. Eu não posso fazer nada de mim aqui. RTP vai viver contra ele. Eu não tenho tempo. É um bom comportamento. Eu sou 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 um bom comportamento. Eu cio, ele vai pra Youtube. Eu vou ter por Youtube. É bem, vira quem é aqui. Vai por Youtube, também. É bom,ander... É um cheiro. Não vou conversar assim. Eu posso fazer um самом... Pode começar. Porque enfim... Unde o homem vai para ninguém. Ele já tá trabalhando já, ó. Vem aí. David? Vem aí. É o Mr. Johnny. Pai fica pra mim. Tu vai ver que eles ainda vão vintar contigo. Vão dizer, ei, o Mr. Johnny. Yeah. Olha o bb shark. Uau. Ah, eu não vou pegar o bb. É, cá tem bb. É, eles podem ver que é um bb. Não. Você tem que colocar o bb shark. Não. Você tem que colocar a mão assim. Então eles podem ter uma ideia do bb. Eu sei. É um bbb shark. Benjamim só quer mostrar o bb. Eu quero mostrar o bb. Tudo bem, amor. Você tem que falar com você. O que você estava dizendo? Nós estamos com uma dieta? Não. Nós estamos com uma dieta. Sandra gosta de meu bb. Olha isso, cara. Eu tenho um bb. Eu tenho um bb. Eu gosto de um bb. 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 É muito bom! É muito bom! É muito bom! Os olhos eram verdes quando eu fiz isso! Nós temos dois... Não, não vai lá, amigo! Não, não, não! Nós temos dois... Vamos lá para o YouTube! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá para fora! Está com essa cara de lei! Estão lá para fora! Quer dizer alguma coisa? Quer dizer alguma coisa lá para fora para a América? Há uma amiga! Ele quer dizer vocês que mandem doles daí! É assim é que se fala para eles! Está dando doles! Vocês que mandem doles! Mãe de doles! Dóles! Dóles! Mas quem é isso agora? Para o meu irmão? O cara dela é a mãe! Não! Não! Não, não! Onde está aqui? Onde está esse carro? Você está indo para o meu irmão? Não, não! Eu tenho o meu irmão! Isso agora para a Irã! Vamos lá! Irã! Olha! Não tem quase nada! Olha! Claro! Para ir ver os uvinhos! Olha! A Irã tem a matéza para as uvas! É lá! É uma geló! Vocês podem ver os uvas de nós! Tem muitas uvas lá! É! Não! Não sei se é na tua uvas! Não! O pique que você acha? A gente tem que ir fazer um outro visite ao pique! O pique! Não é! O pique que você achou! Ele pediu todos os gollados! E ele não pediu um outro! Não! Eu estava lá! Para a minha defesa! Eu estava lá! Eu estava lá! E ela pediu o que ela queria! Eu dei você alguns dos meus gregos! Eu dei um pouco! 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 Tu vocês achoum! Você você escolha! Você escolha o que você quer! Um pouco! Não há um lugar! São apenas por um tempo! Um pouco! So que vocês não podem dizer que eu sempre escolhithree! Um pouco! So, que eu vou escolher! Vamos para uma cidade! Esse é um debo! Um, um carro aqui! Um pouco! Ele補ил um carro! Debo fazer uma história! Um pouco! Um pouco! Um pouco! Um pouco! Um pouco! Um pouco! employees arrived they had to leave quick so we got a new car we're driving her on look at this live it live look at the ac i said i'm going for a ride too in the nice car another way of taking god there you go again thank you thank you for my karete Tchau, tchau.